New Game, vambora San Franstief Boa E você quer ter desastres randômicos? Vai dar merda isso Então tá, eu vou deixar desastre, vai ser legal Hello, vamos começar... Pô, não tem português nesse jogo? Eu tinha certeza que tinha português, não é possível, velho Português, aí Oxi, oxi Tá traduzindo o jogo, 2019, traduzindo o jogo, pelo amor de Deus Olá, para começar, vamos construir algumas estradas e criar zonas ao lado delas As construções surgirão nas áreas zoneadas E você poderá desbloquear novos serviços e construções de acordo com o crescimento da cidade Para obter ajuda, clique no ponto de interrogação, ele vai oferecer... Ah, beleza Então, estradas A gente clica aqui, certo? E a gente vai fazer estradinhas básico Vamos ver como que é o... Vamos entender aqui Ah, mano, a cidade é top, mano Mas, porra, tu não tem cara de San Francisco, Franstief, não Cadê aquela ponte bonita? Não tem aquela ponte bonita, gente Fui beitado Bom, vamos lá Mantenha pressionado o botão do meio Vamos pressionar o trabalho Não, eu não sei, gente Eu não sou tão... Vai, porra, eu vou tentar tirar também Vamos construir um bairro Vai ser o bairro de entrada da cidade aqui, certo? Pans Aí faz aqui Faz aqui E fecha aqui Certo? Ok Isso aqui vai ser o primeiro quarteirão da cidade Ok Isso aqui vai dar um trânsito desgraçado Depois a gente arruma isso Vamos lá Zoneamento Aí, beleza Isso aqui eu sei jogar, parça Ó, pum Zoneamento de casa Ah, precisa fazer já tudo Certo? Então vamos lá A gente tem casa Só a indústria que não pode ficar tão perto das casas Senão eu vou matar as pessoas de poluição aqui Então, beleza Então, casa Aqui vai ser comércio, certo? Porque as pessoas estão de comércio para viver felizes E aí, indústria eu vou separar um pouco Vamos pensar bem aqui nesse mapa O que que temos Bom, aqui vai ser um cruzamento desgraça A gente vai jogar esse cruzamento lá para longe assim, ó E aqui a gente vai construir a área industrial Nunca... Ai, calma Luz e eletricidade Puta vida Ok Para começar, dá para meter umas usinas eólicas Por quê? Porque é bonito É saudável As pessoas vão passar Nossa, que cidade bonita Ele faz barulho, gente Eu não tinha pensado nisso Mas tudo bem As pessoas vão chegar aqui E vão ver esse negócio Nossa, que bonito Cara, uau Ok E água Eu preciso bombar a água, né Da água Então tem água aqui Eu vou ter que puxar a água desse lugar Ou desse lugar As indústrias estão para cá Então vai ficar aqui, certo? Ah, não Caixa d'água é boa Deixa eu placa Então eu vou sair a empresa perto lá Olha a poluição Ok, anotado Ó, boa Já construímos isso aqui Que puxa a água, certo? E aí, com isso aqui A gente faz um canão Eu acho que foi Ficou energia verde Já desbloqueei É uma conquista, Alex Ali tá sem luz mesmo Então eu posso puxar daqui Assim, ó Puta, que errei, hein Que errei, chato Beleza, eu errei Mas tá ok Falta esgoto Mas precisa disso mesmo Eu não vou Tem onde eu vou jogar o cocô? Mano, eu vou fuder isso aqui Que é o oceano Tem que colocar o esgoto Perto da bomba da água Você é louco? Pera aí, ó Vamos ver o que tá Por que essas pessoas Estão reclamando? Eles querem armas? Pô, mas nem começou A galera já quer arma É uma arma É o esgoto que vocês falaram Beleza Eu pensei que fosse uma arma Uma arma de cocô Vamos pensar Então, eu não vou colocar O esgoto perto da água Vou colocar o esgoto aqui, gente É isso Eu vou colocar o cocô aqui Pra não pegar água de cocô Pra galera E aí a gente Pula o encanamento pra cá Plá Aí, ó Já deu o cobre Boa, já deu Já deu, já deu Como assim? A água não tá dando conta? Por isso que essas pessoas Estão pedindo água? É isso? Mas, gente Não tem tratamento Puta, na moral Sabe qual a parada? Eu tenho que conectar Esses dois assim, ó Porque a água e o esgoto Tem que estar conectado É isso? É isso, mano A água e o esgoto Tem que estar conectado É, mano Porque como que o esgoto Vai funcionar sem água? Você tem que jogar Pensa na privada A privada, o cocô entra Já tem água Certo? Aquela água que tá na privada Não é água com o cocô A água com o cocô Sai da privada com o cocô Então foi isso que eu pensei Caralho Cagar também é cultura A gente abriu aqui Tem uma lavanderia Certo? Um posto de gasolina Com donuts Que é o que as pessoas Precisam pra comer mesmo E duas caracas Caraca, duas caracas Olha essa casa, Alex Cê é louco Estamos, porra Cidade de gente burrita E rica Ah, já vai crescer Mais casas pra cá Ótimo Ok, estamos liberando coisas Cara, dá pra meter Mais um comérciozinho aqui Certo? Certo Vai ficar muita casa Pra pouco comércio Não, calma A gente resolve A gente resolve isso aí Segura A parada é a seguinte Já vamos começar A ampliar pra cá Entendeu? Aí, tchum Puxei pra cá Ó Olha o estil Olha o estilão da cidade Show Já vai começar a resolver As paradas aqui Aí, ó Puxou pra cá Certo? Já temos aí uma região Aqui determinada Reta, 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 reta Pode vir Quanto temos de dinheiro? Meu amigo Tô pobre Meu Deus As crianças da cidade Tão cagadas Calma aí Orçamento A gente tá gastando muito Com tratamento de água Gente, eu tô quebrado Eu tô muito quebrado Eu preciso um pouco Pular, né? Então vamos lá Vamos mandar casa aqui E comércio aqui Entendeu? Casa aqui Comércio aqui E agora eu tenho que olhar Como é que tá de energia elétrica Meio que tem Encanamento é uma merda Encanamento é um cocô literalmente É, eu vou falir Chat, eu preciso dar um jeito Da economia aqui Porque lascou Não, vamos reduzir o orçamento Das estradas Puta, certeza, velho Ninguém liga pra estrada O que tá sendo muito caro É a água, mano Eu vou ter que diminuir O orçamento de água mesmo Corte de gastos Na prefeitura aqui, leque Pô, olha aí, leque Não, acertamos a economia Da cidade a princípio Calma aí Meu vizinho tem uma bola De cristal e me contou Que algo horrível Vai acontecer em breve Jesus amado Ah, posso dar nome Para as estradas, velho Caraca, que da hora Sério? Rua Mary Harris Nossa, que da hora, velho Mano, eu vou dar o nome De vocês Pra esses bagulhos, velho São Paulo, os políticos Ficam tudo homenageando As mães, tá ligado? Não sei o que Túnel fulana Estrada ciclana General não sei o que A gente não faz nem ideia De quem são essas pessoas Então aqui na live Vou homenagear vocês Como o Marcelo Já tá dando dicas Então essa aqui vai ser A rua Marcelão Da dicas Ih, puzão aí Marcelão já tem a rua dele Na cidade Essa é a parada No menu de economia A seleção de cima É durante o dia E a seleção de baixo É durante a noite Ou seja O pessoal caga mais de dia E muito menos a noite Ok Por exemplo Estrada à noite Bem mais barato Já tá bem menos dinheiro com isso Ó, o sonho do Matheus Antônio de Pereira É ter uma estrada Com o nome dele Então tá bom Já que é o sonho do Matheus A gente vai dar uma estrada Que é sonho Então vamos lá Estrada O nome dele Boa garota Aí Matheusão Muito obrigado pela força Com o nome dessa estrada também Gostei Vamos tentar manter A princípio As usinas Energia verde Na cidade Eu falei que ela faz barulho Pra um cacete Já tem casa incomodada Com barulho Olha que vacilo Parabéns Ok Pequeno Hamlet Ganhamos Beleza Todo mundo tem energia Todo mundo tá sem problemas Com esgoto O Teus Freire Mandou 18 estrelas E colocou Coloca meu nome aí Patife E a usina Talvez vai sobrecarregar Faz outra Muito obrigado Pelas 18 estrelas O Matheus Teus Freire Vai ter uma rua aqui Com o nome dele Vai ser essa aqui Rua Teus Manda estrelas Muito obrigado Teus É nóis irmão Área azul e balas da casa Significa que a energia Passa entre elas Só precisa dos postes Pra longas distâncias Então esses postes Que eu tô colocando É tudo inútil É isso? Eu acho que sim Então talvez eu consiga Tirar esses postes Por exemplo daqui Beleza Tira essa base Tira a eletricidade Eu preciso colocar Mais casas Essa é a parada Vou puxar pra cá Vou puxar pra cá Tenho que tomar cuidado Com as águas ali também Que da hora Dá pra fazer uma desculpa bizarra Ok Pode ter essa rua normal aqui Puxa lá pra cá Ótimo Quando sobrar um espacinho Depois a gente mete umas praças Ah será que eu já tenho essas praças Ah gente Olha daqui a pouco Vai começar a ter uns bagulhos Eita lixão O que que é isso aqui Centro de reciclagem Interessante Porque a nossa cidade tem que ser verde Gente E serviço de saúde Mano Eu vou mandar aqui Porque as pessoas moram aqui Então tem um postinho médico Olha aí ó Todo mundo feliz Esse é o bagulho Eu quero minha cidade feliz Irmão Essa é a parada Eu quero as pessoas aqui Falando bem da cidade Chamando pessoas pra morar Falando Mano vem morar na minha cidade São Francisco É animal Ó a galera tá comandando lixo já Já vai dar merda Que rua horrorosa Ô ficou irada Confia 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 Quem falou que tá feio Cadê O Cristiano Souza Falou que rua horrorosa Então só por causa disso Essa vai ser a rua Cristiano Horroroso Ah isso Eu escrevi errado Eu escrevi Cristiano Cristiano Horroroso Pronto Aí Cristiano A rua com seu nome A rua feia É nóis garai Coloca a rua mãe do Castanhari Rua mãe do Castanhari Já que é por aqui que todo mundo entra Ih olha os caras fazendo cagada Aqui é só a chegada Já vi que deu merda já Pera aí Oi 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 Eita porra Agora eu arrumei Porque aqui é só fluxo de entrada E aqui é só fluxo de saída Então eu vou derrubar essa parada E fazer isso aqui Mano essas estradas aqui Eu vou meter tipo um minhocão Tá ligado Eu vou fazer elas darem a volta Pela cidade inteira Assim ó Prum Porque aí mano O cara vai ter tipo uma raio aí Pra fazer um fluxo bolado Tá na hora do imposto subir As pessoas estão felizes O que você faz Deixa as pessoas felizes Entendeu E aí pum Imposto Pá Vamos ver Impostos Ih Ih Falando em educação liberou Vambora Não Agora impostos Impostos Vamos lá A gente tá com o orçamento da hora E é isso que a gente quer manter Então é o seguinte A gente vai aumentar 3% dos impostos de todo mundo Foda-se Nossa Não Pera aí Casas Eu não vou aumentar comércio Eu vou aumentar casa pra cacete Porque mano A demanda por casas é muito alta Tá ligado Então a gente vai reduzir essa demanda Com impostos E as pessoas Todo mundo quer morar aqui Irmão Essa é a parada Quer morar aqui Você vai ter qualidade de vida Mas vai pagar também Pra essa qualidade de vida É moleque A gente é aquele gênero A gente é aquele governo Alô Caixa 2 Olha as pessoas reclamando Ah não Porque tá muito caro E aí como que a gente deixa essas pessoas felizes Dando educação Quer dizer Mais ou menos Porque se a gente dá educação As pessoas ficam revoltadas Enfim Mas a galera tá reclamando dos impostos Mas a real é que eu tô cagando Quer ter cidade de boa Alec 2 mil anos depois Tá todo mundo reclamando do imposto Ah não Vou abaixar um pouquinho 18 Vai Para de reclamar Vambora Vai A galera quer educação A galera quer saúde A galera quer rua bonita E não quer pagar impostos Os caras tão ficando puto Vai meter uma rua puxando pra cá Ah mano Caralho Eu vou ter que Derrubar umas casas É o caminho Porque olha Se tem uma escola ali A gente vai tentar espalhar de um jeito Que a gente consiga ampliar Inclusive a cidade Certo Então Aqui Derrubeu uma casa Mas faz parte Aí aqui a gente vai meter uma escola Por quê? Porque aí aqui vai Dar aquele boost de educação Certo? Aí a galera tá toda feliz Nossa Esse governo é muito bom Caraca Aí a gente vai ampliar um pouco mais Para cá Certo? Construções futuras Aí a gente vai mandar o quê? Essa divisória aqui Play Aí Puxar até aqui Play Beleza Temos mais um bairro A educação já vai começar a puxar Para esse lado Entendeu? A galera quer casa aqui Tá ligado? Tá fazendo tudo rua de mão única Eu não fiz essa Puta que burro velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que burro Isso é um segredo velho É tão fácil Por que os políticos não governem live? Mas sempre que fizer cagada O chat corrige gente Vou dar a dica velho Na moral Ih Não tá chegando a eletricidade hein O chat Ou tá Não tá Precisa crescer Se esse bairro aqui construir Vai chegar a eletricidade aqui Tá ligado? Mas é que os caras tentaram comprar Os terrenos mais baratos É foda também né Aí ó Chegou a eletricidade Sabia Beleza Ih A criminalidade subindo Ih Cacete A porra A cidade é perfeita Tem empregos Educação Energia Ih Energia não tem mais não Mano Eu vou tentar mexer no orçamento De energia elétrica Mano Essa é a parada Tá ligado? Pá Pá Mano Estourar o orçamento Porque eu quero ver se eu consigo Mano Produzir mais energia elétrica Aí boa Beleza Estourar no orçamento Foi da hora Foi uma boa ideia Foi uma boa ideia Foi uma boa ideia Ó Todo mundo com energia elétrica Safe Mas a galera tá com medo Né Polícia é para quem precisa Quem que eu acabei de desbloquear aqui? Nossa As DLC Que da hora Mano Eu posso fazer um bagulho De arremessar foguetes? É sério? Oh my Ok Mas não tenho dinheiro pra isso não Mano Estoura o orçamento Dessa porra Velho Vamos jogar aí Mano Vai dobrar Vai Vamos ver se o hospital dá conta Tá ligado? Tem mais médico Mais enfermeiro Não tem Unidade física do bagulho Mas a gente precisa dar o tal Do serviço Mano Puta Tem muita gente doente Velho Caralho Fudeu Beleza Mas nesse meio tempo Entrou uma grana Ok Vamos fazer o seguinte Vamos meter outro hospitalzinho aqui Play Beleza Mano Jogar uma capacidade lá pra cima Pode até reduzir o orçamento agora Porque o bagulho tá louco Bora Beleza Deu certo Fudeu um pouco a economia da cidade Fudeu Mas dá pra segurar Vamos meter uma outra Meteorologist have issued a severe tornado warning for the area Residents should seek shelter immediately if any is available Moleque tá vindo um tornado Mentira, mano Mano Vai ferrar tudo Puta Eu não tenho dinheiro pra sobreviver ao tornado Ih, caralho Um tornado Has touched down in the area Lascou Não, lascou 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 Mano Pelo amor de Deus Não será Meu amigo Nossa Mano Olha isso Velho Cê é louco Não, mas desviou Desviou Caralho Caralho Irmão Puta vida Chate Minha nossa cenoura Não tem dinheiro Sério Na moral Olha o que o bagulho fez Caraca Na moral Todo mundo sem esgoto Puta merda Caraca O tornado aí lascou com nós Porra Mas eu já arrumei o esgoto Tá bom Tá bom Deu bom Calma Arrumamos A cidade voltou Sobrevivemos ao tornado Como é que tá de energia Minha preocupação agora Porque essa luz de neórica aí Meu amiguinho Não rende Não rende nada Aqui Boa Aí já começa a vir o que Meu irmão Se tem uma coisa que eu manjo É pão e circo Velho Agora é hora de começar A meter o parque Pra população A galera fica felizona Tio vira Virou Esse é o caminho Ó Um parquezinho Todo mundo adora um parque Velho Leva as crianças Pra andar de bicicleta Porra aí sim Muito bom Muito bom Tio virou Tio virou